Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui eu já mais um vídeo e nesse vídeo eu tô muito feliz. Tá feliz, amor? Muito feliz. Bom, graças a Deus. Mas antes disso, antes de falar tantas novidades pra vocês, deixa o likezão aí pra ajudar e... Se inscreva no canal. É, se ainda não for inscrito, deixa um comentário aí, depois que você souber do que que eu vou falar. Bom pessoal, desde o dia que a gente começou a correr atrás de exame, nossa vida tem sido uma aventura. E bota aventura nisso. É, a gente tá com um aperto financeiro gigante. Gigante mesmo. Porque teve o dia de levar a Isabela pra fazer o exame dela, nós não tinha nem o setal. O que que nós fez, amor? Fomos de bicicleta. Fomos de bicicleta. Mas esse vídeo não é pra falar de coisa ruim, é só pra dar um contexto pro que eu vou falar, né? E assim, né? Depois que começou a mexer com o exame e tudo, a gente... Vou dizer, a gente parou um pouco de se focar em fazer vídeo e em trabalhar com a internet, né? Tipo, a gente foi cuidar da saúde, das coisas, né? E o problema é que cobra, né? A internet cobra, o YouTube cobra de vocês. Você não faz uns vídeos do tamanho que você fazia antes, você derruba seu alcance. Se você não faz o vídeo todo dia, ele te derruba também. Então, o vídeo que a gente fazia pegava 5 mil, 6 mil visualização, caiu pra uma, duas. E não é culpa nossa, a gente tá fazendo. Gente, rapidinho, amor. Só te cortando aqui rapidinho pra gente falar isso. Sempre, né? Sempre. Gente, é porque eu sou o seguinte, tipo, quando eu penso em uma coisa e se eu não falar, eu me esqueço. É, tá certo. Uma coisa, gente, que pra gente foi assim, um bof na cara, né? É... Quando a gente tava colocando muitos vídeos aqui polêmicos, tipo, ia lá em cima. Lá em cima. Lá em cima, gente. Muita visualização. Quando a gente parou de fazer vídeo polêmico, parou de dar ibope pras pessoas que falam coisa. Responder os comentários ruins. Quando a gente parou de ficar dando ibope pra essas coisas, caiu lá embaixo. Gente, só pra vocês terem noção do quanto que a internet, ela só vai, né? Você só surfa na onda se, tipo, você fazer coisa polêmica. Tipo assim, você fazer alguma coisa que vai contra o que a pessoa acredita. É, vai contra... Exemplo, um exemplo. Marido dentro de casa, marido fazendo comida. Tipo, não é a realidade de muitos que nos assistem, né? E muitas das pessoas que assistem, tipo, tem mais de 35 anos, 40. Então, viveu uma época diferente da nossa. Tipo, já quem tem 20, 20 e pouco, tipo, vê essa ideia e fala, ó, beleza, vamos, continue, segue seu sonho. Mas quem é de antes disso, tipo, é difícil entender, né? E vem duras críticas. E quando a gente respondia, tipo, era muito bom pro canal, mas pra nós fazia muito mal. Com certeza, porque, por exemplo, é a mesma coisa do que eu falar, ah, eu gosto de limão. Eu falo, não, mas eu gosto de chocolate. E eu ficar rebatendo com ele o que que é melhor, o que que não é. Aí ela come chocolate na casa dela, aí eu vou lá no comentário. Ah, você vai dar diabetes, você vai dar isso, você vai dar aquilo, vai dar um câncer, não sei o quê. Tipo, é a realidade dela, ela vive isso. E pra mim, não tinha que afetar, né? Mas se afeta porque eu gosto de limão, porque faz bem, chá de limão, suco de limão, entendeu? Então... Então, assim, gente, é... A gente tava tendo um bom alcance no canal, né? Só que, tipo, a gente tinha que passar por cada situação que a gente não precisava. É, ouvir cada coisa. E, tipo, a gente não fazia, não era pra querer visualização, não, gente. Era, tipo, pra explicar a nossa situação, pra tirar essa coisa ruim do que as pessoas ficavam pensando da gente. Só que, tipo, pro canal tava sendo ótimo. Isso. Quando a gente botou na cabeça, não, a gente não vai mais falar sobre isso, a gente vai deixar as pessoas falar o que quiser, deixa elas fazerem o que quiser, caiu, gente. Caiu. Tipo, as pessoas não assistem, tem pouca visualização, as pessoas só assistem um tempo do vídeo, muitas pessoas se desescreveram do canal. Então, assim, tipo, as pessoas não gostam de ver as outras pessoas bem. Pra nós foi muito bom fazer esse tipo de vídeo. Deu fazendo panqueca. Foi. A Beatriz fazendo comida. Nossa, é tranquila na rotina dela, sem falar nenhuma polêmica, sem responder ninguém mal. Mas as pessoas não gostam. Mas as pessoas não gostam. Tipo, é difícil de entender. Mas as pessoas gostam mesmo de, de, ah, vocês são porco. Aí nós vem aqui, ah, chamaram nós de porco, mas não é assim. Aí a gente responde. Aí o povo fala, ah, vocês são debochados. É. Ah, vocês tão rindo da cara dos inscritos. Ah, vocês dependem de nós pra viver. Ah, vocês só vivem de ajuda. Ah, já tá, já estão pedindo outro pix. Calma aí, pessoal. Não tá pedindo, não. Calma, calma. Bom, pessoal. Mas tipo, tipo assim, gente, pra nós, tipo, é difícil demais, gente, viver com o YouTube. Porque se você não fizer aquilo que as pessoas gostam e aquilo que é bom pro YouTube, você, ó, não recebe nada. Você não recebe nada do YouTube. Então, tipo, você tem que viver em polêmica, viver arrumando coisa da onde não tem pra poder fazer as pessoas te criticar, pra fazer as pessoas comentarem no seu vídeo, pra fazer as pessoas te xingar. Então, assim, você vai ter muito conteúdo. Você tem que enganar as pessoas. Né? É. Praticamente é isso. Você tem que viver aquilo que você não vive normalmente. A gente decidiu que a gente não quer mais isso pra nossa vida. A gente não quer mais isso pra nossa vida. E eu falei pro Kelvin, né, que eu preferiria desistir do YouTube. E eu falei tudo bem. Eu falei assim, olha, eu não quero. Por quê, gente? Eu não vou viver uma vida de mentira que eu não vivo. E eu também não vou ficar aqui rindo o tempo todo, dizendo que tá tudo bom. Porque quando não tá, eu também digo. Aí, tipo, você não pode nem dizer quando as coisas não tá bom, que as pessoas te criticam, que você tá reclamando demais. Lá no meio do vídeo das compras, você fala, ah, esse arroz tá caro. Ah, você não pode reclamar. Quem disse, pessoal, não reclama do que quiser. Tá lá na Bíblia que a gente não pode murmurar. Mas se a gente falou que tá caro, é porque a gente acha caro. Não é por causa que essa pessoa não acha. É problema dela. E, tipo, a partir de hoje vai ser assim. Falou, vai levar. E a gente vai diminuir muito o vídeo aqui. Porque eu decidi, nem avisei a Beatriz, eu só decidi. Falei assim, ah, eu não quero mais isso, não. Eu vou caçar um serviço. Aí, no outro dia, depois que eu já tinha marcado dez entrevistas, eu falei com ela. Não, e assim, gente, eu já tinha pensado nisso, né? Mas eu não queria falar pro Kelvin, né? Porque, tipo, eu queria que ele mesmo desse que, tipo, não dava. Ele tinha que trabalhar. É porque o Kelvin só funciona assim, né? Porque o Kelvin só funciona assim. Tipo, não adianta vocês falar, não adianta vocês dizer que o Kelvin tem que trabalhar. Que o Kelvin isso, o Kelvin aquilo. Tipo, gente, o Kelvin tá cagando pra isso. Ele não tá nem aí. Ó a palavreada. Não, eu não tô xingando. E, tipo, gente, eu queria que ele entendesse que ele precisava ir trabalhar. Mas enquanto a gente tava fazendo o vídeo, tava bom. Então, eu pensava nas contas e o dinheiro dava do canal. Juntando tudo com o outro que a gente recebe, tava dando. Mas aí, a partir desse mês, do finalzinho de março pra cá, que a gente decidiu não fazer mais vídeo respondendo mal as pessoas. Nem os inscritos que não gostam de nós. Nem as pessoas que nem é inscrita, que fala besteira. Que a gente, tipo, vamos fazer vídeo paz e amor. Agora é a nossa vibe. Aí as coisas deu ruim. E, tipo, a gente não vai aparecer aqui chorando e nem pedindo. E eu tô cansada disso. Porque se você precisa uma vez, as pessoas acham que toda coisa que acontecer vai precisar de novo. E eu não sou assim. Eu, muito tempo, eu trabalhei de casa e eu gastei o meu dinheiro de investir quando a gente veio pra cá. Por quê? Porque tinha que comprar passagem, comprar as coisas pra gente viver. Então, eu fiquei sem trabalhar com marketing digital, que é o que eu fazia, né? Então, a gente focou no YouTube porque o YouTube dava, né? Mas, a partir do momento que não deu e teve uma pregação na igreja que falou muito comigo, eu falei, ah, chega. Pra mim, já deu. Eu vou deixar, se a Beatriz quiser, ela vai. Ela continua fazendo. Se ela não quiser, ela para. Se ela quiser ficar em casa, ela fica. Se ela quiser trabalhar, ela vai. Mas, eu vou garantir a nossa sobrevivência, as nossas coisas e acabou. Acabou pra mim. Eu não vou... Eu ajudo ela a editar um vídeo. Mas, aparecer, só se ela pedir pra mim aparecer. Só se for um dia, assim, muito tranquilo a gente fazer. Mas, eu mesmo... Eu mesmo vou dar um tempo disso. E fui procurar. Segunda-feira. Segunda-feira passada, né? Depois do domingo. Tipo, eu tava muito com a coisa de fazer um hambúrguer. Quem assistiu os últimos dois vídeos, a gente ia começar um negócio de brigadeiro. E, beleza. Eu falei, não, vou fazendo isso aí até arrumar um serviço. E, pronto. Depois eu vou. E, sabe, a Beatriz quiser continuar fazendo sozinha, ela faz. Se eu puder ajudar, entregar, fazer alguma coisa, eu ajudo. Mas, se não der pra mim, eu vou continuar aqui o meu e vou garantir a gente, né? Vou garantir a alimentação. Tudo que eu preciso. E, o que ela fizer, eu a mais. Então, essa foi uma decisão minha. Que eu tomei, tipo, de domingo pra segunda. E, falei, ó, pronto. Aí, segunda-feira, eu já comecei o dia, ó, caçando serviço. Não saí de casa nem um dia. Mas, eu... Tipo, aqui tem uns Instagrams de vaga de emprego, né? Então, eu já mandei, atualizei meu currículo. Fui lá, fiz dois currículos pra mim. Que eu tenho, vamos dizer assim, duas profissões. A produção, né? Operador de máquina. Auxiliar de produção, que é uma coisa que eu já fiz. Tem na minha carteira. E, como vendedor, né? Que eu já vendi muito. Vendi muito. Quando eu trabalhava com mais digital, sozinho, né? Eu fiz mais de 700 e poucas vendas. Então, faturei alguns mil. Então, eu coloquei isso como experiência em um currículo. E mandei pra essas duas áreas. Vendedor e produção, né? Indústria, né? Indústria e vendedor. As duas é diferente, né? Eu queria trabalhar muito como vendedor. Acho que essa é uma experiência nova pra mim. Aí, eu mandei, comecei a mandar currículo. Mandei, mandei, mandei. Eu acho que eu mandei pra umas 15 empresas. Uma coisa assim. No e-mail e no WhatsApp. Aqui funciona mesmo. E uma coisa, pra quem não mora aqui e tá com dificuldade de arrumar emprego. Goiânia tá o melhor lugar pra você arrumar emprego do Brasil. Chegou, você acha que as empresas tão procurando... Pra mesma semana. Tão sedenta querendo contratar pessoas. Aí, o primeiro dia, foi terça ou foi quarta? Quarta. Quarta marcou a minha primeira entrevista, que eu tinha três em um dia. Nove horas, meio-dia e três horas da tarde. Eu fui só pra ontem, foi a de meio-dia. Que era longe daqui. Deu duas horas e pouco de ônibus. Duas horas e vinte. Eu fui duas horas e quarenta de ônibus pra ir e vim, né? Duas pra ir e duas pra vim. Mas eu fui. Fui lá, que era de vendedor. Era uma loja de tinta. Tipo, achei eu o máximo, né? Trabalhar lá no ar-condicionado, sentado no computador, só vendendo. Porque vendia mais pelo WhatsApp, então... Mas ali por trás da tela, uma coisa que eu já fazia, então... Aí era uma coisa que eu já fazia, então achei, opa, vou me dar bem aqui. E você ganha comissão, né? Era um salário mínimo, mais o comissionamento. Então depende muito do tanto que você vender. Mas, aí, não deu certo. Aí eu tinha uma entrevista marcada pra quinta. No outro dia eu tinha uma... É... Online. Uma só. Um de manhã. Um de manhã e a outra. É, uma foi online. Foi pelo... Pelo WhatsApp. É um negócio que apareceu no WhatsApp aí. A gente fez uma reunião. De vendedor também. Só que... Não é que eu não passei. Não tem mais tipo... Eu tinha que fazer um... Responder o questionário e eu não respondi. Por quê? Porque veio o problema do vídeo passado. O golpe lá da OLX. Então, se você assistiu, você vai entender. Então, aconteceu isso. E eu não fiz o questionário e tudo. E eu tinha uma entrevista marcada pra um e meia. E quase eu perdi. Quase, assim... Destantinho, assim. Que era numa indústria. Aí eu tinha que ir lá, né? Aí... Aconteceu todo o recorrido. Quem assistiu o vídeo todo sabe como que foi. E a gente chegou lá. Eu cheguei lá 15 minutos atrasada. A Beatriz foi comigo. Só que ela foi pra uma casa... Uns conheci do nosso lá do Piauí. Porque a mãe dela vai voltar lá pra... Pro Piauí. E eu ia mandar umas coisas pra minha mãe. Aí eu mandei uma coisinha pra ela. Uma coisa pra pessoa de chama. E a Beatriz foi lá entregar. Bom, e aí? Fui pra entrevista de novo. E a entrevista é aquela coisa, né? Quando você vai tranquilo... Aí eu fui muito nervoso, né? Do dia... Eu nem liguei pra entrevista. Eu tava tão preocupada com o que aconteceu em casa. Que, tipo, a entrevista foi... Aí eu fiz um questionário. Aí depois eu fui pra entrevista um a um ali, né? Com a recrutadora. Aí eu passei. Aí ela perguntou assim... Eram umas duas horas da tarde. Ela perguntou... Você pode ficar aqui até quatro e meia pra falar com o encarregado? Aí eu fiquei assim... Falar com o encarregado? Falei assim... Já quer me contratar? Não é possível. Aí, beleza. Fiquei. Fiz um teste psicológico no meio tempo. E falei com o encarregado. Aí ele perguntou... Você quer trabalhar? Aí eu falei... Eu quero trabalhar. Aí ele falou assim... Pô, eu já vou te aprovar aqui. E pronto. Foi isso, pessoal. Foi rápido, né? Foi só num dia. Foi. Foi só num dia. E ele... Eu já saí de lá com a documentação pra me levar. No outro dia, se conseguisse. Mas não consegui. Porque tinha que fazer o exame. E não deu certo de fazer na sexta, né? E hoje é sábado. Eu vou fazer segunda. Vou fazer o exame. E vou levar o restante da documentação. Que já tá toda tirada. Já até abrir a conta. Só pegar os uniformes. Tá feito tudo. E começar a trabalhar. Então, mais pra frente aí... Talvez não apareça mais, né? Tanto. Tanto como antes. Eu grava no vídeo. Quer vir na cozinha? Talvez acabe. Virou pouco sucesso. É. E lá é uma empresa que faz container. Eu quero comprar um container pra nós. Eu falei pra BD que o container é bacana. Eu passei lá por dentro de uns lá. É... É legal. Aí o meu horário lá é de 5 da tarde até 2 da manhã. E... Eu achei bom, né? Porque eu pensei que eu faço pouca coisa desse horário até 2 horas da manhã, né? É... É... Você vai pra frente da televisão assistir. Às vezes assiste até 1, 2 horas. Ainda mais quando você não tem muita preocupação com o outro dia. Então, você trabalhar nesse horário é um horário assim que você não faz nada, né? Então, tá bom. Tá bom? É um salário justo? É só de segunda a sexta? Segunda a sexta. Segunda a sexta. Então, eu entro sexta... É... 5 horas da tarde. Ó... Entro segunda, 5 horas da tarde. E vou até... Sábado, 2 horas da manhã, né? Então, até esse horário. Aí, eu fico de sábado pra domingo e domingo pra segunda em casa. Então, é muito bom. Aí, a mão agora vai dizer o que ela tá achando. Porque muita gente falava assim... A Beatriz não deixa o marido dela trabalhar. E a gente olhava isso aqui e a gente ficava rindo, né? Porque eu já falei num vídeo que eu fico aqui pra cuidar dela, né? Mas, ultimamente, eu não tenho cuidado tanto. Então, significa que ela tá melhor. Então, eu podia ir trabalhar, né? Sempre eu perguntava... Posso ir trabalhar? Ela... Ainda não, ainda não. Mas, como eu vi que ela já tava bem... E a gente teve essa prova de fogo, né? Que aconteceu no último vídeo. É... Eu vi que ela tava boa também. E deu tudo certo. Então, assim... Quando Deus tá no negócio... Pessoal, aí... Você imagina, assim, se eu tivesse faltado, né? Eu falei pra ver... A gente já pensou se eu não tivesse ido e tivesse ficado lá remoendo aquele problema. Então, foi muito bom. E um dia resolvi tudo. Quando eu fui entrar na Cristal, que foi o serviço antes que eu arrumei... Nossa, foi demorado. Parecia assim que não era pra me trabalhar mesmo. Porque o dia ontem foi assim... Tu, 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 tu. Pronto. Aí, tipo... De quinta a segunda eu já vou ter levado toda a documentação. Vou fazer o exame. E o exame eu vou passar tranquilo. Porque não é nada demais. Não é um exame, sei lá... Pra correr uma maratona. Se pra correr uma maratona, tem uma tarra desclassificada. A metade do Brasil tava. Mas aí eu passei... Ou, no exame ainda não, né? Mas eu passei na seleção, na entrevista. Tipo, pra mim é bem tranquilo essa coisa de falar ali, né? É bem, bem... Fazer entrevista pra mim é fácil. Não sei se eu vou passar. Você fala demais, né? Falo, falo, falo. Falo demais. Eu até pergunto. Às vezes você acha que vai ser só perguntado. Não, eu faço uma pergunta. Aí deixa as pessoas pensando assim. Aqui é ousado. Osadia. Aí, lá é bom. É um lugar perto. É perto da minha sogra, né? Pra lá. Então é perto da pra ir e vir todo dia. Eu não tenho aquele negócio de duas horas de ônibus. Eu passo uma meia hora de bicicleta. Se quiser ir de bicicleta, é uma meia hora de bicicleta. Mas o Kevin ainda tem a opção de ir de ônibus. E voltar com o ônibus da empresa. Porque é duas horas da manhã. É que sai, né? Então a gente tem que ver isso aí ainda. Mas por enquanto ele vai de bicicleta. Porque ele é teimoso. Porque eu falei pra ele. Kevin, por que você não vai de motouver? Porque fica bem baratinho. Pra você ir e pra você voltar. Ou então vai de ônibus e volta de motouver. Porque a gente tá vendo a possibilidade, gente, da gente se mudar daqui pra mais perto do trabalho do Kelvin, né? A gente tá pensando, a gente tá cogitando essa possibilidade de se mudar pra mais perto. Isso. A gente fala assim do meu trabalho porque já tá quase tudo certo, né? Quem conhece esses processos de trabalho, né? E já sabe que tá bem caminhado. O difícil é passar na entrevista. O Kelvin já passou, já começou com o encarregado. Já pegou a lista, já dos documentos, já pegou o exame. Gente, é só terminar de fazer isso aí e já começa a trabalhar o dia que eles falarem. Então, assim, praticamente já tá tudo certo. E isso aí vem essa reviravolta toda na nossa vida, né? E eu acho que era pra isso, né? É, acho que era pra se preparar, né? Eu acho que, tipo, tudo que aconteceu, gente, porque a gente tem passado cada coisa. Que, meu Deus do céu. Aí mexe em todas as áreas, né? Da nossa vida, né? Vem a saúde, vem a financeira. Aí junta a saúde financeira, aí vem a da cabeça mental. Então, pelo menos lá é um serviço mais braçal, né? Não é um serviço que você tem que trabalhar a cabeça. Então, pelo menos eu descanso o cérebro lá e boto o corpo pra funcionar, né? Ou fazer contêiner. Eu fiquei muito feliz por causa do horário. Nossa, a Beatriz perguntou que vantagem que tem. Aí eu falo assim, eu vou estar o dia em casa. Eu vou estar o dia com vocês. Eu posso dormir ali três horas da manhã, acordar umas dez. Tranquilo, vou acordar, vou ver você, vou ver os meninos. Vou ter tempo ainda pra ficar à tarde com a Isabela, que o Isaac estuda, né? E cinco horas eu vou trabalhar. É um horário bom, não é quente. Você não vai pegar aquele solzão a tarde toda. Nem indo, nem vindo. Nem vindo, nem vindo. Piorou, você vai pegar um gelo danado. É bom, eu achei bom. E o sábado e domingo em casa? Sábado e domingo em casa. Tipo, era uma das minhas prioridades. E este vendedor tinha que trabalhar ao sábado. E eu não via nenhum... Tinha outra vaga, né? Que foi essa que eu não mandei o formulário, que é também de segunda a sexta e de vendedor, né? Mas foi bom. Eu gostei. Eu tava precisando fazer uma coisa diferente. Eu também tive uns problemas com a Beatriz. E eu preciso ir esfriar a cabeça pro outro lado. E eu falando comigo? Eu tive uns problemas com você. Falei comigo. Pois é. Aí... Então a gente decidiu isso. Eu decidi ir pra ela e ela já tinha pensado sozinha. Só que ela falou que prefere que eu decida, né? Ela falou que... Não. Ela falou... Eu não vou ficar dizendo que ela falou com ela bem aqui. Eu... Beatriz, o que você achou do Kelvin trabalhar? Você agora vai largar a corrente que aprisionava ele. Você vai abrir o caderno. Eu vou cortar o cordão umbilical, gente. Pode deixar. Então, fala aí como é que você tá se sentindo. Qual é a todas aquelas pessoas que falam que você não deixou trabalhar? Gente, eu já queria que o Kelvin fosse trabalhar já há um tempo, né? Esse vídeo que eu quero falar sobre isso eu vou falar lá no outro canal. Mas eu vou falar um pouquinho aqui. Que assim, gente, acho que cerca de um mês, mais ou menos, né? Tipo, gente, eu tenho me sentido muito bem. Graças a Deus. Foi a última mudança de remédio, né? Foi. Depois da mudança do medicamento, né? Porque eu até comentei com vocês que tinha um medicamento que tava me causando mal. Gente, eu tenho me sentido muito bem. Eu tenho feito as minhas coisas sozinha. Tipo, eu não sinto mais aquela necessidade do Kelvin estar aqui do meu lado. Tipo, tem hora que ele até me irrita. E, tipo, eu vou deixar o Isaac na escola. Eu busquei ele na escola. Eu passo o dia fazendo as minhas coisas. Quando dá de noite, eu vou tomar meu banho. Vou deitar um pouco. Vou assistir. Já tá na hora de eu tomar meu medicamento. Vou dormir. Então, assim, gente, eu tenho vivido os meus dias como pessoa normal, né? Que, tipo, quando você chega, assim, né? Pra quem tem esse problema, tipo, você pensa que nunca você vai ser uma pessoa normal. Você nunca vai ser como as outras pessoas. Você nunca vai ser independente. E, tipo, eu sempre falava muito isso pro Kelvin, que eu não quero ter essa dependência dele. E, gente, quando eu falo isso pro Kelvin, eu tentava muito. Tipo, eu tentava fazer tanta coisa aí eu mesma sozinha pra mim. Tipo, eu mesma me encarar e ver se eu dava conta. E, tipo, hoje em dia eu já não consigo fazer tudo isso. Eu vou no posto de saúde numa consulta. Levo as crianças. Fico lá esperando, ó. Horas e horas. E venho pra casa. E faço uma coisa. Ajeito o Isaac, levo pra escola, volto pra casa. Faço minhas coisas. Então, tipo, eu comecei a ver que o Kelvin não tinha mais utilidade. Tipo, eu já não queria que ele fizesse mais nada, sabe? Mas eu não uso mais, não. Tipo, a única coisa que o Kelvin tava fazendo muito aqui em casa era comida. E isso já começou a me irritar demais. E muitas pessoas viraram pra mim. Ah, porque você é muito besta. Deixa ele fazer a comida. Sim, eu deixo uma vez na semana, um final de semana. Mas todo dia, não. A cozinha é minha. Eu sou a dona de casa. Ó, pegue sua mala. Tipo... Não, pegue sua mochila e vá trabalhar. A mala, tu já quer me mandar embora. Aí, pessoal. Quase deu separação aqui, a comida. Tipo, eu não gosto disso. Eu não gosto que ninguém faça as minhas coisas. E não é porque eu sou egoísta. Ou, ah, ela é muito boba. Não, gente. É porque a Beatriz, ela é desse jeito. E não foi do Piauí pra cá que eu mudei, não. Eu sempre fui assim. Eu nunca gostei. Agora, uma outra pergunta. Não, termina aí o raciocínio. Você nunca gostou? Eu nunca gostei que o Kelvin ficasse fazendo as minhas coisas. Ou outra pessoa. Não gostei. Tipo, gente. Lá no Piauí, a dona Maria ia lá em casa. Eu também não gostava que ela me ajudasse em nada. Em nada. Tipo, ela só me ajudava quando eu tava doente ou acontecia alguma coisa. Acumulava muito serviço lá em casa. Aí, ela ia pra lá e lavava a louça. Pronto. Só isso. Ela lavava a louça. Aí, eu cuidava do restante. Ou então, ela me ajudava a lavar a roupa. Pronto. Que era uma coisa que me matava. Mas, e agora? Você tá bem? Kelvin vai trabalhar? Assim, gente. Eu quero ver como que vai ser a experiência do negócio de à noite. Porque isso, pra mim, não foi legal. Né? Porque eu falei, por quê? Eu falei, que eu dormi aqui sozinha, com as crianças, de noite. Né? Mas, tipo, depois eu pensei assim, não. Duas horas, a amor vai chegar aqui com as três horas. É o começo da noite. Né? Então, tipo, eu acho que vai ser tranquilo. Mas, eu acho que vai ser tranquilo. Na minha cabeça, vai ser tranquilo. Porque, vou passar o dia fazendo as minhas coisas. E, quando chegar de tardezinha, que eu vou pro trabalho, vai ser a hora ali de eu estar, sei lá, já ajeitando a janta. Buscar o Isaac. Buscar o Isaac. E vir. E vir, começar a fazer a janta. Botar os meninos pra banhar, jantar. Vou ali descansar um pouquinho. Já tá na hora de eu tomar meu remédio. E vou dormir. Quando acordar, bonitão, tá lá. Então, assim, eu acho que vai ser super tranquilo. E, gente, assim, eu nunca, eu nunca proibido que eu fazer o que ele quer, não, gente. O Kelvin tem 27 anos. Já vai completar 28 anos. Eu nunca impus uma coisa pro Kelvin. De falar assim, você não vai fazer isso. Ou falar assim, você vai fazer isso. Já falei, amor? Se falou, não adianta. Gente, eu nunca, porque, tipo, não é porque a gente é casado que ele vai fazer a minha vontade, como as pessoas pensam que o Kelvin faz a minha vontade. É, a gente só não fica respondendo isso, todo comentário, todo vídeo, porque é muito chato. É muito chato. Mas, pessoal, eu falei isso, que, tipo, eu ia cuidar enquanto precisasse. E, tipo, agora eu vejo que não precisa. E a gente tá precisando de um dinheiro, né? A gente tá precisando de dinheiro. Não precisa de um trabalho. Mas a gente precisa de dinheiro pra começar alguma coisa daqui a um tempo. E eu não vou dizer que é pra sempre. Ah, vou trabalhar agora. Eu tô gritando. Não. Eu acho que o mais importante, assim, gente, que é uma coisa, assim, que o Kelvin sempre impôs, né? Que era eu melhorar pra ele poder procurar um trabalho. Que ele ia ficar em casa até eu melhorar pra ele procurar um trabalho. E, além dele ver que eu tô bem, eu também vejo que eu tô bem, sabe? Tipo, eu tô confiante, eu tô sempre... Já tô falando pra ele, que eu já tô aqui esquematizando aqui o que eu vou querer comprar. E, bom, pessoal, é isso. É isso, tipo, é pra falar pra vocês que vai mudar, porque tem a segunda novidade. Mas vamos deixar pra depois. Pra depois? É. Não pode ser hoje, não? Contar tudo assim, em cima da outra. Tem que ser. Não, o povo não vai... Aí o povo não vai assistir os outros vídeos. Mas os vídeos vão diminuir. Vão diminuir. Vai, gente. Mas vai melhorar. A gente depois vai falar isso pra vocês. Isso. Mas vai melhorar a qualidade. Tipo, a gente vai fazer umas coisas mais legais, porque com o dinheiro que você faz mais legal, eu também vou ter tempo, né, pra fazer. Mas eu começar os vídeos, aí você vai depender dela. Assim, gente, eu peço pra vocês, né, que tipo, orem pela nossa família, continuem nos apoiando. Por quê? Porque o Kelvin do trabalhar, eu fico com a rotina toda da casa pra mim. Mas, né, a preocupação do Kelvin é acordar, tomar café, almoçar, descansar à tarde, né. Então tem que manter a Isabela ali um pouquinho quietinha, né, pra ele poder conseguir descansar. Então, assim, talvez eu não consiga gravar vídeo todos os dias. Ou até consiga gravar, mas talvez não consiga colocar todos os dias. Então, assim, vai diminuir a quantidade de vídeos, mas não que eu vou desistir, tá. É uma coisa, assim, gente, que eu quero continuar. Mas não vai ser do mesmo jeito que tá sendo agora. E eu prometo que quando tiver vídeo, vai ser vídeos super legais. Então assistam, tá, gente. Vocês que gostam de polêmica, gostam aí do bafafá, assistam os próximos vídeos que vocês vão gostar, sim. E eu acho que, não sei se nesse, mas daqui a mais uns dias a gente vai vir aqui de novo conversar com vocês pra contar a segunda novidade pra vocês. Porque vocês não estão preparados ainda pra tanta novidade. Né, as coisas, vem assim, né, a vida da gente, vem um furacão primeiro, acaba com tudo. Depois você vai construindo as coisas devagarzinho, né. Acho que desde quando a gente chegou aqui, nada tem sido fácil. E essa coisa de arrumar um trabalho, uuuh, vai melhorar tudo. E a gente vai ter dinheiro pra tudo. Agora acabou a preocupação. Não, pessoal, não, não é lá essas coisonas, não. E, tipo, não é. Eu sei, eu já trabalhei de carteira assinada. Tipo, você não... Vamos dizer, você começou a trabalhar, todos os problemas financeiros vão ser resolvidos. Mas já ajudam muito, muito mesmo. Tipo, você tem aquela segurança, né. Pra mim, tanto faz essa coisa da segurança. Mas pra eles é importante, pô, o Isaac, pra Isabela, pra Beatriz. Então, eu sou disposto a me sacrificar por isso, não tem problema. Eu vou lá, trabalho todo dia. Eu gostei da hora, é uma hora boa. Porque essa hora, pessoal, vou falar a verdade pra você. Eu assistia e jogava. Então, não é uma hora que eu trabalhava, né. Então, pra mim, tava sendo muito ruim. Não tem nada pra fazer. Então, eu coloco bem numa hora que eu fazia uma besteira. Então, eu vou lá. Lá. Fazer container, né. E isso vai ajudar, vai ajudar muito. Vai ajudar a Beatriz também. A próxima novidade aí. Que vocês vão saber. A paz ainda, hein. Eu tenho vontade de contar tudo logo, né. Mas vou contar, não. Mas o próximo vídeo, o próximo vídeo. No outro dia. Sem ser... Esse sai num dia, no outro dia vem a novidade. E vocês vão ficar muito felizes. Ou muito triste. Será? É. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por ter tido essa paciência com a gente. Obrigada também, gente. Pelas pessoas que, tipo, sempre apoiaram. Sempre apoiaram. É. O que eu vim trabalhar. O que eu vim tá em casa. O que eu vim tá em casa. O que eu vim tá fazendo comida. Muito obrigado pra vocês também. E pra quem falava. A Beatriz não deixei de trabalhar. Então, agora vocês assistem os vídeos, né. Pois é, pessoal. E logo eu também trago novidade de como é que vai ser isso. Porque essa semana que vem a gente também tem que fazer exames. Eu tenho exames. É os últimos exames. Eu tenho a ultrassom pra fazer. Eu tenho a minha endoscopia. E é tudo em horário que não é o do trabalho. Então, vai dar tudo certo. E é isso, pessoal. Valeu. Se não deixou o like até agora. Deixa eu ver o like. E a realização de um sonho. Amor vai trabalhar. Pois é. Muita gente vai dormir mais feliz. Ai. Eu não sei se a Beatriz e os meninos ou se tem mais gente, né. Mas tudo bem. Depois eu durmo. Eu vou dormir super bem. Tanto é que o Caio falou assim. Amor, você vai ver que você não vai nem perceber que eu não tô aqui. Porque nove horas você já toma o seu remédio. Nove e meia você vai dormir. Eu vou chegar. Vou me deitar na cama quando você bem espantar o rotulho do seu lado. Eu falei. Nossa, tá bom. Eu acho que eu vou botar uma câmera aqui em casa pra ficar vigiando aqui por fora, né. E pronto. É isso. Acabou o problema. E até o próximo vídeo, pessoal. Não abandone a gente. E até o próximo vídeo.